Estamos aqui de Megalodon, já vamos tentar encontrar alguma coisa pra gente caçar, porque o nosso objetivo é ser o mais forte do oceano. Claro que a gente, por ser um Megalodon, não tem muitos inimigos, tem alguns duncleos aqui passando até, vou tentar caçar um deles. Mas a gente sabe que temos a Caxalote e também temos o Progna, que é muito parecido com o Mosasauro. Aliás, eu vou caçar esse duncle aqui, toma! Nossa, quase! Ih, recebi uma mordida dele já! Caraca! Aí ó, toma, eliminado. Conseguimos recuperar já também, aqui tem um, toma! Mais uma mordida, aí! Ele tá revidando, galera! Ah, mas não é o suficiente! Pronto, eliminado, aí! O nosso objetivo aqui é basicamente, né, ir devorando as criaturas maiores para ficar mais forte e assim podermos enfrentar facilmente aqueles bosses, né? Ou, no caso, a Caxalote e o Progna. Vamos indo aqui então, já nadando, vamos ver. Ó, já tem um aqui, ó, vamos pegar ele. Toma! Vamos caçar esse aqui, que daí a gente já tira um dos chefões direto. Aí, mais algumas mordidas. Acho que eu consegui eliminar. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Ah, não vai escapar do Megalodon. Por enquanto tá bem fácil. Aqui ó, tá aqui de surpresa, né? Aí acabou que ele não teve muito como revidar. Aí, eliminei. Muito bom, galera. Sério, já conseguimos aqui eliminar um dos grandões já logo de cara. Oh, my! Claro que eu não dei, né, nenhuma opção pra ele. Simplesmente cheguei e ataquei, o que é muito bom, né? E agora estamos com 7 mil. Ah, não! Tentou! Cara, que vocês viram? Tentou furtar minha carcaça. Bem na hora que eu comi tudo. Não sobrou nada. Vamos continuar nadando aqui. Tem mais um Duncleo. Peguei. Caraca, não consegui. Ah, me mordeu! Ah, esse lutou antes de falecer. Vamos continuar aqui. Mais um Duncleo. Aí, pronto. Eu tô eliminando esses aqui porque eles são bem fortes até. Claro que não contra nós. Mas esse aqui também, ó. Mas eles são perigosos porque eles podem acabar com o ecossistema aqui do mar. Não que a gente não acabe, mas eu não vou atacar os pequenininhos, né? Eu vou deixar eles sobreviverem. Olha só, aqui tá tendo mais uma caçada. Toma. Chegou perto de mim e já era, ó. E que isso? Eu devorei o cara direto? O que que aconteceu aqui? Eu dei uma adiantada e o cara desapareceu. Ai, que dia nisso! Vamos passando por aqui. Vamos saltar. Ó. Caraca, que salto que eu dei. Muito épico. Quase que eu fiquei preso aqui na areia, mas tudo bem. Aí, já estamos nadando aqui. Vasculhando o oceano. Ó, tem mais alguns aqui, ó. Nossa! Coitado, quase que o cara voou pra fora do oceano. Aí, devorei. Pronto. Aí, ó. Já me alimentei. Tem mais um aqui. Ah! Peraí. Esse aqui escapou. Vou pegar. Foi! Nossa! Voou pra cima ali. Cadê? Ali tá ele. Vamos atrás. Aí, ó. Peguei. Ah, peguei! Não, não pegou. Caraca, tá driblando a gente? Pronto. Ó, saltou ali. Tô atrás e consegui. Foi difícil até. Tomei uns rolés sinistros. Olha só! Ele voltou aqui, ó. Caraca! Vamos chegar nele. Aí, já algumas dentadas. Só pra ele ficar esperto. Aí, pronto. Mais uma. Toma. E tem um duncleo ali passando. Caraca, ele tá tentando me morder, velho. Toma. Recebeu? Eliminado? Ainda não. Ih, rapaz. Ficou desnorteado ali, ó. Tá bêbado. É, esse cara aí deve tá bêbado. Tá viajando na maionese. Agora eu vou eliminar. Toma. E mais uma dentada. E mais outra. Cai, bicho! Pra vocês verem que não é tão fácil assim, né? A gente que tá conseguindo chegar ali no ponto fraco dele, que é justamente atacar por trás e pelas laterais. Esse aqui, se eu não me engano, ele tem um ataque muito poderoso, mas não é muito resistente. Já a cachalote, eu imagino que seja mais resistente, mas não tenha tanto dano assim. Pelo menos eu acho. Aí, ó. Vamos continuar agora. E sair nadando aqui. De repente, eu até dou de cara com a cachalote. Eu acho até que a gente tá um pouco poderoso já. E dá até pra enfrentar, não sei. Vamos ver. Acabei de entrar agora no território da cachalote. Nossa, ela passou atrás de mim aqui. Caraca, eu não esperava por essa, sério. Vamos chegar aqui, ó. Toma. Já tô dando algumas mordidas. Aí. Beleza? E eu acho que eu eliminei. O quê? Sério? Já? Caraca, eu aqui. Todo com medo. Já falando até que a cachalote poderia ser um, né, um adversário poderoso. Resistente. Mas não sobrou nada. E ó, aqui, ó. Eliminar esses peixinhos aqui porque eles são chatos. Já vamos chegar eliminando. São carnívoros. E eles gostam de atacar. Toma. Atropelei o cara, velho. Voa lá, ó. Toma. Ah, errei. Peraí que eu vou pegar. Nossa, errei de novo. Eu tô muito grande aqui agora. Vamos chegar aqui, ó. Ali, ó. Toma. Já era. Vou pegar. Tá tentando fugir, né? Toma. Acertei. Já peguei um. Já peguei um e peguei o outro. Pronto. Os pinguins aqui tudo desesperados. Será que tem mais alguma coisa que pode enfrentar a gente? Eu acho que não. Já conseguimos aqui rapidamente eliminar os dois predadores supremos. Assim, junto com a gente. Olha, peraí. Ah, caraca. Desculpa. Nossa, eliminei aqui. Que isso? Me atacou? Ah, que ousadia. Toma. E tentou fugir ainda. Eu achei que eram tubarões brancos. Eu sempre me confundo aqui, né? E aí, acabei atacando. Ó, já foi aqui uma orquinha. Perfeito. Aqui outra orca. Caraca, eliminada. Nem fiz nada. Opa. Sai pra lá. Eita, que salto que eu dei agora. Tá, tudo bem. Vamos deixar quieto. Vamos continuar nadando agora nessa direção. E agora nos consagramos já os poderosos ou o poderoso Megalodon. O rei aqui dos sete mares. Do oceano. Um pouquinho mais de poder aqui. Maravilha. E ó, tem um peixe espada aqui, ó. Nossa, tomei. Caraca, tomei uma bicuda aqui, velho. De quem? Não sei. E eu acho que agora só falta o tubarão branco. E a propósito, tem aqui, ó. Pronto. Eliminei. Tô devastando aqui uma família. Toma. Aí, ó. Pronto. Agora sim, eliminamos todos. Só faltou eliminar outro Megalodon. Mas, infelizmente, não tem como. Ó o bicho. Ó. Furtou minha comida e saiu correndo. Ele tem... Caraca, galera. Ousadia, velho. Ousadia. Muita coragem. Tem mais um peixe espada aqui, ó. Nossa, tomei o coitado. Ô, Megalodon. Aí. Mordi ele. Ah, eu queria poder eliminá-lo. Mas, infelizmente, não tem como. Tá fugindo até, ó. Chegar aqui e dar umas mordidas. Só pode existir um Megalodon aqui. Caraca, a gente vai ficar encalhado. Sai, 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 sai. A gente vai ficar encalhado aqui, velho. Ô, se liga no ataque que eu vou fazer aqui, ó. Ó, foi. Peguei. Aí, mais um salto épico ainda. É, e já que a gente conseguiu se consagrar como os poderosos aqui do oceano, eu acho até que a gente vai ficando por aqui. Aliás, morando aqui também. Eu acho que é um bom local. Se eu não me engano, até aqui é o território do Megalodon e dos tubarões brancos. Ó, tem um Duncleo. Toma. Eliminado facilmente. E o Megalodon, né, claro, tem aquele pequeno problema. É que não tem muitos poderosos aqui que conseguiriam, no caso, atrapalhar o nosso reinado. Aqui até o território dos Duncleos. Tem um aqui, ó. Toma. Aí, devorei ele também. Quase fiquei preso. Mas tá tranquilo. Aquele ali eu vou atropelar. Se liga. Toma. Dei só uma no meio dele. Mas vou deixar vivo até porque eu vou extinguir todos os Duncleos. Ó, tem mais um tubarão branco aqui. Pronto, eliminado. Aí, perfeito. E bom, galera, então a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. O nosso Megalodon conseguiu sobreviver e ainda nos transformamos sem dificuldades no predador máximo aqui do oceano. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Valeu. E ó, a cachalote aqui de novo. Toma, cachalote. Aí, ó. Ah, caraca. Sério que eu já eliminei ela? Eu vou deixar ela viva, galera. Vou deixar ela viva. Não fez nada. Tá de boa ali. Ficou com a boca aberta. Tá traumatizada já. Mas esses aqui eu vou devorar. Valeu, então. Fui. Até mais. Ficou com a boca aberta. Ficou com a boca aberta. Ficou com a boca aberta. Obrigado.